Olá, uma excelente tarde para você que está nos assistindo. Estamos aqui hoje com o plantão do TVC News para trazer informações importantes para vocês. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que oferta bolsas de estudo para o curso de Direito da Faculdade Alpha Unipac. E para trazer mais informações sobre o assunto, estamos aqui no estúdio com o coordenador da faculdade, o David Fonseca. O seu nome que tem aí uma pronúncia diferente, né David? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Amanda, muito boa tarde, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço a oportunidade à Rede TVC em conceder esse espaço para que possamos trazer informações sobre o curso de Direito, curso de administração, são inovações aqui na educação, no Vale do Jequitinhonha, né? São os cursos presenciais da Alpha Unipac. É uma grande oportunidade para a gente sermos aí os pioneiros nos cursos e agradeço muito essa oportunidade, Amanda. Bom, David, então para começar eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a atuação da Alpha Unipac aqui em Capelinha. Amanda, a Alpha Unipac iniciou com o curso de Direito aqui em Capelinha no início de 2021. Chegamos em janeiro anunciando a vinda do curso de Direito na modalidade presencial para o Vale do Jequitinhonha, sobretudo sediando a cidade de Capelinha. Certo, é isso que eu ia te perguntar. Então, no total, quais os cursos que a faculdade oferece hoje? Avançamos o primeiro semestre com o curso de Direito. A primeira turma, uma turma espetacular, cumpriram agora o primeiro período e iniciamos com a abertura do vestibular para o segundo período do curso de Direito e trazendo também na modalidade presidencial o curso de Administração. Mas temos também os cursos na modalidade à distância, são os cursos de Pedagogia e Administração também na modalidade à distância, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Pública. Esses são os cursos iniciais da Alfa Unipac na cidade de Capelinha. Certo, e esses cursos, então, estão com matrículas abertas, né? Fala para o pessoal aí como que pode se inscrever. Olha, o interessado em se matricular no curso de Direito e no curso de Administração, eles entram em contato conosco através do nosso telefone, deixarei no final da entrevista. Eles irão participar do nosso vestibular. O vestibular, ele segue o protocolo e também, muito mais prático, que é o vestibular online. Eles, após realizar o vestibular, iniciarão o processo de matrícula, que é o envio da documentação, análise daqueles que realmente possuem outro curso superior, porque eles estarão isentos da realização do vestibular e também iremos analisar se eles têm ou terá, na verdade, alguma disciplina a ser dispensada. Esse é o nosso processo. Aqueles interessados nos nossos cursos na modalidade EAD, eles também irão entrar em contato com o nosso telefone, porém o processo, ele é um pouco diferente. Mas estamos à disposição para tirar, sanar qualquer dúvida do interessado, Amanda. Ok. Inclusive, eu ia te perguntar por onde que as pessoas podem se inscrever. A gente tem aí imagens do site de vocês, né? A gente vai colocar também informações sobre o contato. Então, essa inscrição pode ser feita por onde? A inscrição pode ser feita diretamente no nosso site. Vocês terão acesso à imagem divulgada na tela, que é alphounipac.com.br, utilizando o www no início. Outra questão, justamente por isso que a gente abriu essa exceção do plantão de notícias do TVC News, são a questão das bolsas de estudo. Para qual curso que estão abertas essas bolsas de estudo? Qual que é o período? Fala um pouco para a gente, por favor. É interessante, Amanda, eu iniciar sobre essa informação dizendo o seguinte. Essa proposta das bolsas de estudo, ela pertence à Prefeitura de Capelinha. Foi um projeto-lei apresentado ao Legislativo da Cidade, aprovado na Câmara Municipal e depois ele retornou à Prefeitura para sanção e publicação. E hoje o edital foi publicado, se não me engano, na data de ontem. A faculdade vai cumprir o seu papel finalizado o processo seletivo. São 20 bolsas para o curso de Direito. Como funciona essa proposta das bolsas assistenciais? A Prefeitura, ela entra com uma contrapartida de 50%, a faculdade no mesmo patamar. Então, hoje o nosso curso de Direito, que ele possui o valor de R$ 1.490,00, ele é reduzido pela faculdade para R$ 750,00 e esse valor de R$ 750,00 ele entra com uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Capelinha. Lógico, é um projeto da Prefeitura, sobretudo ao curso já em andamento de Direito. Isso não quer dizer que, porventura, futuramente venham surgir vagas para outros cursos. Aí vai necessitar de ampliação das 20 para a quantidade maior de bolsa que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, entender necessário. Certo. E uma dúvida que surgiu aqui é sobre quem pode se inscrever, né? Como que funciona esse processo seletivo aí, se precisa de alguma especificação. Porque, assim, claro, a gente sabe que é necessário ler o edital, mas se você puder passar essas informações aí sobre a questão dos inscritos, né? As inscrições começaram ontem e vão até amanhã, quarta-feira, por isso que a gente está abrindo espaço para falar. Então, para quem estiver interessado, já fazer a sua inscrição aí. Muito bacana. O início, como você já disse, ou foi ontem, finalizará amanhã. As pessoas, elas precisam se enquadrar no perfil previsto no projeto de lei e, sobretudo, abordado no edital. Essas pessoas, inicialmente, elas precisam realmente ter a necessidade, a carência. Está inscrita no Cade Único. É um requisito principal para a pessoa saber se ela poderá ter um passo mais avançado para a aquisição das bolsas. Existe também a questão salarial prevista no edital, abordado no projeto de lei. Eu sempre ressalto a lei, porque a lei prevê realmente a essência da abrangência desse projeto. E nada mais justo que ele realmente sirva para as pessoas que não possuem condições de arcar com valor. A pessoa precisa ter realizado o último ENEM, ela também precisa cumprir os requisitos que o projeto já antecipou, que são requisitos do próprio MEC, que são requisitos tratados no próprio ENEM. Então, ela vai ter realizado o ENEM, ela precisa da aquisição de uma nota. Se não me engano, no edital eu posso verificar com mais clareza. Para quem tiver interesse após a entrevista, estarei à disposição. Deixo meu telefone particular aqui também, fora do horário comercial, não tem nenhum problema. Essa acessibilidade, nesse momento, como nós estamos falando, é um plantão. Então, preciso estar de plantão também para esses interessados. A gente está à disposição. Mas, em tese, são esses os principais requisitos. Ter realizado o ENEM, está inscrito no Cade Único e obtenção de uma nota mínima também, que é a nota do próprio ENEM. Não ter zerado nenhuma disciplina prevista na prova. Esses requisitos comuns. Certo. Então, quando a gente fala em bolsa, a gente sempre quer saber se o valor é integral, se é metade. Então, essa oferta, são para bolsas integrais? É, a previsão é para a bolsa integral. O inscrito, que porventura se tornará aluno da Alfa Unipac, ele não pagará nada. Então, eu digo que é a Prefeitura Municipal de Capelinha cumprindo um papel que hoje é difícil se perceber no cenário político atual, até mesmo um papel que caberia à União, caberia ao Estado, que são quem detém uma estrutura maior para trazer a educação gratuita, principalmente vinculada a uma instituição privada. Quer dizer, uma instituição que realmente necessita de alunos, de pagamento das bolsas e tudo mais. A faculdade tem a contribuição de 50%, a Prefeitura 50%. O aluno realmente não pagará nada. Maravilha. Então, para você que tem interesse em estudar, tem uma oportunidade de estudar, são excelentes cursos. A administração ainda não está com bolsa, né, David? Mas o de Direito também, que é um excelente curso. Então, pegando esse gancho, eu quero te perguntar a respeito da expectativa da faculdade aqui em Capelinha. Vocês têm previsão de trazer mais cursos aqui para a cidade? Como que está? Amanda, a nossa pretensão, ao costume, né? Eu olho para você e esqueço de retornar à câmera. A nossa pretensão é realmente se estruturar cada vez mais e mais na cidade de Capelinha para que nós possamos atender toda a região. Quando eu falo Capelinha, a faculdade chegou na cidade de Capelinha em virtude da cidade polo, uma cidade estruturada. Não que as outras não sejam, mas a gente precisa fazer um estudo de mercado para saber se realmente a demanda é viável. Foi o que a faculdade realizou no início. Porém, hoje nós estamos aí, e não podemos deixar de citar, as outras cidades que compõem o polo regional de Capelinha. Nós temos hoje na nossa primeira turma alunos Berilo, Turmalina, Minas Novas, Itamarandiba, Aricanduva, Carbonita. Graças a Deus, eu citei nome, Amanda, mas temos mais alunos de outras cidades, como Água Boa, Santa Maria. Descemos ali para o Vale do Rio Doce, subimos um pouco na lateral aqui ao Mucuri e sediar, abrangir realmente todo o Vale do Jequitinhonha. Nós temos hoje os dois cursos presenciais, mas temos a proposta para o próximo ano também, e já aprovado, o curso de Engenharia Civil. É um curso muito pedido pela região do Vale do Jequitinhonha. Temos a proposta também, futuramente, um curso muito procurado, curso de Psicologia. Para o ano que vem, iremos trazer o curso presencial técnico de enfermagem, que já é um preparatório para o curso de enfermagem. Então, a Alfa Unipac, a pretensão é a expansão. E a região do Vale do Jequitinhonha, ela nos proporciona isso. A população do Vale do Jequitinhonha é uma população que preocupa muito com a educação. Então, até 2020, tínhamos a previsão dos cursos EAD já presentes, não somente em Capelinha, como eu disse, nas outras cidades. Porém, a Alfa Unipac, que também estava presente no passado, com os cursos na modalidade EAD, agora foi pioneira no curso na modalidade presencial. E um curso sensacional, que é o curso de Direito, não é, Amanda? Maravilha, David. Lembrando, a gente vai deixar na descrição desse plantão o edital para as pessoas que querem tirar mais dúvidas a respeito do concurso de Bolsas, para não perder o prazo, que é até amanhã. E as inscrições para os outros cursos vão até o dia 6, não é, David? Exatamente. Na verdade, até o dia 9. O nosso vestibular, ele iniciou no mês passado, no mês de julho, e agora ele vai se estender até o dia 9 de agosto. Isso não quer dizer que, olha, perdi, hoje já são 10, eu não tenho a oportunidade de iniciar. Ah, não, você tem. Porém, a proposta para esses que chegam realmente posterior, após finalizar o nosso período de vestibular, ele é um processo um pouco diferente. Mantemos aí os valores realmente, porém, ele perde aquela expectativa de vaga. Então, por exemplo, é o famoso ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Isso é sensacional e muito falado, não somente aqui, mas a nível de Brasil. Então, se você tem interesse em se matricular no curso de Direito, no curso de Administração, não perca a oportunidade de nos procurar até o dia 9, Amanda. Com certeza, está vendo? Informação que eu já não sabia. Até então, o que eu li, né, era o dia 6. Então, agora até o dia 9, vocês podem aproveitar a oportunidade. E aproveitando, quero agradecer a presença do David aqui nos estúdios, deixar as portas sempre abertas para ele e te dizer que sempre que tiver alguma informação nova aí, você pode trazer para a gente. Amanda, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado à Rede TVC, obrigado a todos aqui do suporte. Os meninos são fantásticos, já os conheço. Sigo um na rede social, ele é muito famoso aí, né? Mas assim, Amanda, a faculdade, ela realmente quer ser parceira do Vale do Jequitonha, da Rede TVC. E essa parceria, na verdade, ela iniciou primeiro aqui com vocês. Nós somos muito gratos pela oportunidade que vocês nos concedem. A Faculdade Alfa Unipac, ela tem um papel social, assim como vocês têm, de informação, de plantão, presente aí no dia a dia no Vale do Jequitonha, na cidade de Capelinha, com informações que realmente vêm nos trazer uma responsabilidade hoje com a educação e podem contar conosco. Nossos projetos sociais estão à disposição. No primeiro período, nós tivemos, sim, a divulgação de cinco bolsas do curso de Direito, também nessa modalidade assistencial, mas é um programa interno da própria Faculdade Alfa Unipac, no início do ano, teremos futuramente, não consigo prever aqui quando retornará, quem realmente não conseguir, agora, nessa oportunidade trazida pela Prefeitura de Capelinha, futuramente se mantenha informado, entre em contato com a faculdade, temos o nosso telefone, e aí divulgaremos. Olha, temos, sim, a oportunidade. Hoje, o nosso curso de Direito, só para finalizar, ele está no valor de R$ 1.490,00, no período do vestibular, ele possui 30% de desconto, Amanda. O curso, ele é reduzido a R$ 1.044,00, o curso de Administração, ele possui o valor de R$ 1.099,00, também com desconto de 30%, reduzindo bastante aí no curso, na modalidade presencial. Isso é muito bacana, isso é muito acessível. Lógico, queríamos um valor mais inferior, queríamos. Quem sabe isso pode ser uma realidade futura, né? Assim que a faculdade estiver estabelecida, os cursos em andamento, nós vamos expandir mais esses projetos sociais, sempre em parceria com as instituições. Hoje, com a TVC, com a Prefeitura Municipal de Capelinha, amanhã, com as outras instituições e com as outras prefeituras. É um projeto, um modelo muito interessante, que acredito eu que, a partir de agora, servirá como espelho para as outras. Não falo somente prefeitura, não. Temos grandes empresas hoje que ofertam os cursos, bolsas, né? Tanto para os funcionários, quanto para os próprios filhos e cônjuge desses funcionários. São todas as instituições e o poder público cumprindo um papel muito importante que, no passado, ficou esquecido, mas que agora ele está presente e presente como é realidade para todo o Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado, viu, Amanda? Eu que agradeço, David. Agradeço a você, que sempre está acompanhando a programação da TVC. e a gente volta a qualquer momento. Agradeço a você,